Música Então vamos lá pessoal Bom dia, bom dia a todos vocês Lilizão já está aí mais Cosminho Certo? Pessoal, um vizinho aqui Rogério, eu vou mostrar aqui a vocês Ele está aparecendo nesse bloco aqui Certo? Aqui tem 220 blocos Então eu fiz essa doação para eles aí Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Ele chegou aqui e perguntou se eu vendi Eu disse, não, você está aparecendo no bloco Eu vou lhe doar o bloco, certo? Estou doando aqui 220 blocos que sobrou da casa de seu Luiz Para uma pessoa que está precisando aqui também, certo? Rogério é esse cidadão aqui Aí estou doando para ele o bloco, certo? Está precisando? Vou levar agora É seu bloco, tá bom? Tranquilo? Vou levar agora, vou arrumar um carrinho de mão ali para carregar Pronto, fechou Então, que faça um bom proveito com ele, você está apressando Que Deus abençoe você Está aí Fizemos essa doação aí, né? E, Cosminho, Cosminho, Cosminho Tem um presente aqui para tu, Cosminho Está ficando bom, está ali Fecha ele para eu ver a porta, como é que está ficando Top de linha Olha aí, pessoal, como é que está ficando aí a porta Ele já está nos acabamentos finais Finais, finais Show de bola Vai ficar bom, bom demais Bom, sobrando Cosminho Vem cá, garoto Vem cá, garoto Ó Mandado para tu aqui, ó Quem quiser concorrer ao carro Vão lá, que ainda dá tempo, ó É Doado por Laudinei Laudeni Silva Santos Para Cosminho Uma cota do carro Certo? Você está concorrendo Já ganhou alguma, não foi? Já ganhei, já Pronto, você já está concorrendo mais ainda Abençoe ele Dê muita saúde Paz, sossego e felicidade A toda a família dele Também É isso aí É show, papai Cuida Então está entregue aí A cota do carro Cosminho Quem quiser comprar, vai lá Quem não tiver Pix É Vai lá, fala com o Yara Que vocês depositam o dinheiro na cota de Yara Que ela vai comprar vocês Seu Luiz de Souza É Luiz Seu Luiz o quê? Oliveira de Souza? Luiz Inácio de Souza Luiz Inácio de Souza É Fumando um cigarrinho de boa Chega o bigode tá amarelo De tanto fumar Ô, meu filho Que oito farcão tá mais Vigimária Não compre não, meu filho Que isso aí é veneno Eu quero arrumar pra saúde Eu quero arrumar o dinheiro com você Quer arrumar comigo? É Ah, pois eu digo a você Eu não tenho um centavo no bolso aqui não Olha, o que é que eu ando Onde é isso que tá aí pra eu? Cartãozinho aqui, ó Agora dinheiro eu não tenho não aqui não Agora cartão nós temos Onde é isso que tá aí pra eu? Mas quando for amanhã Eu vou trazer um pacote de fumo pra você, tá bom? Tá A alegria A sua alegria é o pacote de fumo Então eu vou trazer Eu abençoe que Deus lhe ajude Aqui também Obrigado, obrigado Deixa eu arrudear aqui Para a gente ver como é que está ficando Agora aqui Olha as portas Olha, pesadas Você está doido, menino Olha, fechadurinha Olha Show, papai Aqui é só acabamento final Certo? E só Partir para Finalizar O restante Puxar piso Comprar A parte das bacias do banheiro Comprar pia de muro Pia de lavar roupa, pia de lavar prato Equipamento de banheiro Cerâmica do banheiro Né? Que vocês puderem aí fazer Para ajudar mais um pouquinho Seu Luiz Que a gente está Está sem recursos No caixa Do canal Para a casa do seu Luiz Certo? Então quem puder ajudar mais um pouquinho aí Ajuda aí Por favor Meu povo Sem vocês Nós não somos ninguém Sem as ajudas de vocês Vai botar a porta agora do Quarto Oh A porta do muro Do muro Pronto Já a porta do muro vai ser completa A gente não cortou no meio não Aí está ali Duas janelas Uma janela ali Está a outra lá fora Porque uma pega aqui no quarto E a outra pega aqui Na sala e cozinha Certo? E tem muita pessoa Não, bota uma janela na sala Não precisa não Janela aqui não Por quê? Porque você já abre A porta aqui Ela já serve de janela Porque ela é duas bandas Né? Ó Fecha aqui ó Aí aqui ó A gente vem aqui ó Abre aqui Aí fica uma janela Fica uma janela Filé ó Certo? E a porta de baixo Fica fechadinha com o ferro Que vai ser colocado aqui ó Certo? É mais uma casa aí Do canal Reforma aqui Só motivo de gratidão A todos vocês Aqui a gente está Em Bernadieira Fica a quarenta e poucos quilômetros De Serra Talhada Certo? Da cidade que a gente Resida Que a gente mora E foi feita aqui A casa de Cosminho Foi feita a casa De José e Andressa Foi feita a casa de E está sendo feita A casa de Seu Luiz Certo? Seu Luiz É show papai Então deixa aí Nesse comentário aí O que vocês acharam aí De ter Dado bloco aí Duzentos e vinte blocos Dá o vizinho aí Certo? Duzentos e vinte blocos Falta essa parte aqui Se rebocada Certo? Se Deus quiser Logo vai sair Aqui jogar um vernizão nela Fica filé Fica de luxo De luxo É isso aí meu povo Vão acompanhando aí O vídeo aí Deixa o joinha Para a gente Que é muito importante Porque se Deus quiser A gente vai estar entregando Esta casa Com fé em Deus Aqui as caixas do canal A gente está fazendo As casas mais simples Né? É Gastando menos Porque a coisa não está Boa não Para ninguém Certo? Então a gente vai diminuindo Os gastos aí Aqui a outra janela Essa janela O que é? É É Um 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 por oitenta Um por oitenta